Oi gente! Feliz Natal, quer dizer, quando o vídeo sair já não vai ser Natal. Não, mas é Feliz Natal barra ano novo. Happy Holidays! Happy Holidays! Feliz festas! Feliz Aleluia, acabando 2020! Amém, Senhor! Tchau, ano dos infernos! É, foi um ano que acabou com muitos planos e colocou novos na nossa cabeça e por isso que a gente tá aqui, na verdade, pra fazer esse vídeo, né? Exatamente. Porque, assim, o ano destruiu todos os nossos planos, o que a gente vai fazer é criar mais planos. E a gente sentou pra fazer uma coisa que a gente não tinha feito até hoje, né, Lari? Que é sentar e falar assim, tá bom, agora a gente quer levar o canal porque a gente começou, assim, sempre com a ideia de crescer o canal. Mas a gente começou muito, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos sentir como é que a gente vai com essa vida e tal. O primeiro ano do canal inteiro foi, assim, foi tipo, vamos ver. Foi brincando de YouTube, vamos falar assim. Então a gente sentou e traçou metas e planos e objetivos e tal pro canal pra 2021 também. Mas o que a gente queria falar aqui hoje é onde a gente quer estar daqui a cinco anos, né? Exato. Porque pesquisando um pouco sobre planejamento, organização e traçar metas principalmente, a gente aprendeu que tu precisa se imaginar no final daquilo ali e daí começar a traçar as metas, né? Tipo assim, quem sou eu em dezembro de 2021? Ah, eu sou uma pessoa que tem 10 mil inscritos no canal, eu sou uma pessoa que posta dois vídeos por semana, eu sou uma pessoa que está no sexto semestre da faculdade. Então, tudo que eu quero ser em dezembro e aí eu vou traçar as metas pra ir. Então a gente fez a mesma coisa. Só que pra daqui a cinco anos também. E a gente quer compartilhar com vocês e dar a oportunidade de vocês fazerem isso nos comentários também. Exatamente isso, é de vocês colocarem também nos comentários quem vocês se imaginam sendo daqui a cinco anos, né? Pra que no futuro, a nossa ideia é daqui a cinco anos reassistir esse vídeo e ver tipo onde é que a gente chegou, se a gente chegou onde a gente esperava ou se os planos mudaram porque as coisas estão aí... O que acontece, é. As coisas estão aí pra mudar também. De repente nós ano que vem vamos falar, meu Deus, olha o que a gente estava querendo, são outras coisas. Mas tá tudo bem também. E vocês colocarem aqui nos comentários e a gente vai fazer o compromisso de daqui a cinco anos vir e comentar um por um os comentários pra que vocês recebam notificação e se lembrem de olhar o que vocês imaginavam pra vida de vocês em 2025. É. Vai ser tipo uma... aqueles baú que tu enterra... Carta aberta. É, e que tu enterra e pensa, só vou abrir daqui a cinco anos, vai ser tipo isso. Tipo isso, os comentários aqui. É. E a gente pensou em fazer isso junto com vocês justamente pra motivar uns os outros também e realmente pensar nesses nossos planos. Porque muitas vezes a gente leva a vida meio no automático, né? E a gente vai vendo o que tem que fazer pra semana que vem, o que tem que fazer pra semana que vem e a gente não fica pensando. E aí passaram cinco anos e a gente nem percebeu. Exato. E por que cinco anos, né? Acho que é legal falar isso também. Eu e a Lari, a gente tem planos bem diferentes pras nossas vidas ao longo dos próximos cinco anos, né? Exato. Mas o que a gente... onde a gente quer chegar daqui a cinco anos é um lugar... É... Em comum. É, é um lugar em comum e é um lugar próximo, assim, de vários planos em conjunto, né? E o que acontece? Eu tô na faculdade, né? E eu vou tá me formando daqui a uns três anos e meio, mais ou menos. Então a minha meta é pra daqui a cinco anos eu já estar formada e a partir daí já criando outros planos de realmente estruturar a minha vida, né? Porque daí eu finalmente estarei formada. Então... e a Lise quer muito viajar muito e conhecer muitos lugares diferentes durante esses próximos anos pra daí daqui a uns cinco anos ela se estabilizar num lugar. Então por isso que a gente tá com esses planos meio alinhados, assim, nesse sentido, né? Então vamos começar? Vamos começar! A primeira coisa que a gente colocou, então, pra daqui a cinco anos é super cansado no canal que é ter cem mil inscritos porque queremos a plaquinha. Queremos a plaquinha! A gente quer daqui a cinco anos tá abrindo a plaquinha aqui junto com vocês. Chegou a nossa plaquinha e aí... E os cem mil inscritos! E aí compartilhar. É, não batendo exatamente daqui a cinco anos. Pode ser um pouquinho antes, né? Mas... Mas é isso. É... A gente colocou como meta pra esse ano a gente tinha colocado mil inscritos, né? E a gente tá quase batendo. Então a gente vai ter que multiplicar por cem isso aí, né? É um sonho bem alto, mas a gente tá esperando realmente sonhar grande. E são cinco anos que dá pra gente batalhar muito. E correr atrás disso, né? Correr atrás disso, exatamente. O próximo sonho nosso é que a gente crie um... lance um infoproduto. A gente tem muito conhecimento, que a gente sente que pode ajudar muita gente. Na questão de planejamento pra viagens, intercâmbios e... Exato. Também um pouco disso de autoconhecimento e organização, sabe? Tipo, produtividade mesmo. Que são coisas que a gente estuda muito, né? Se dedica muito a... Desenvolvimento pessoal, no geral. Isso, isso. Essa é a palavra. Exato. Eu sempre prego muito, né? Que intercâmbio e viagens são as melhores formas de autoconhecimento. E a gente acha que dá pra unir muito essas coisas. Então, a gente quer lançar aí um infoproduto, mas vamos deixar no ar o que que é. A gente já tem uma ideia. A gente já tem uma ideia, mas a gente não vai divulgar ainda. Porque até porque tem que apontar essa ideia, tem que desenvolver. Então, fica aí. Espero que daqui a cinco anos vocês já estejam sabendo como que é. Daqui a um ano já é pra não saber. É, daqui a um ano já é pra não saber. Porque é uma meta... Mas é isso, assim. Quando tu traça metas pra daqui a cinco anos, não é que tu vai terminar todas as metas em dezembro de 2025. Tu vai traçar pro longo desse tempo aí, justamente pra conseguir priorizar. Ah, e o que que dá pra fazer em 2021? O que que dá pra fazer em 2022? Exatamente, exatamente. E mesmo que já esteja no ar daqui a um ano, vocês já estejam sabendo. Tipo, a ideia é consolidar ele. Então, enfim. Não é assim, lançou a meta, tá acabada, né? O próximo, então, é que a gente ainda não sabe exatamente a cidade, né, Lore? Mas a gente quer muito morar perto da praia. Isso é uma coisa que nenhuma das duas abre mão de jeito nenhum. Então, estar daqui a cinco anos já morando próximo da praia e tal, na nossa cidadezinha estabelecida. Exato. E a gente diverge um pouco na questão clima, né? Eu gosto mais de frio, a Lizzy gosta mais de calor. Mas a gente acha que aqui pelo sul dá pra encontrar muitas praias legais que tem inverno também. E dá pra estar sempre viajando, enfim. Eu já falei pra ela, eu tiro minhas férias ali no inverno e fujo daqui e tá tudo bem de boa. Certo. Mas é isso, a gente tem essa meta de morar na praia, mas a gente ainda não decidiu a cidade. É, se for pelo sul, provavelmente Santa Catarina, né? Porque... A nossa mãe já mora em Bauder, que é o Búrgula e tal. E aí, né, envolve um pouco dessa questão de morar na praia. A gente já quer ter os nossos negócios físicos. É um sonho que a gente tem muito grande, assim, de... A gente quer lançar coisas digitais e quer se desenvolver no meio digital, mas a gente quer muito ter o nosso próprio lugarzinho, onde a gente vai receber pessoas, conectar pessoas. Exatamente. Conectar a comunidade local com as pessoas que estão vindo visitar. Porque isso é uma coisa que a gente busca muito nas nossas viagens, né? Entender a cultura daquele lugar e estar inserida naquela comunidade, mesmo que seja por um espaço curto de tempo, assim. Então a gente quer muito abrir um lugar que tenha isso. E eu sempre... Sempre não. Desde que eu trabalhei em café na Austrália, eu comecei com esse sonho de abrir um café. Porque eu gosto muito dessa ideia de criar um espaço aconchegante, onde as pessoas vão lá pra tomar um cafezinho da tarde com um amigo. Eu gosto muito de café. E... Tem um quadrinho de café aqui. Esse é meu quarto, tá, gente? E praia. E praia. E girl power. Então é isso. E o mapa do mundo. Só que essa é a 5 anos. A persificação dos próximos 5 anos. Exato. Mas eu tinha, então, esse sonho de abrir um café. E aí a Lizy veio com outro sonho pra agregar. Exatamente. Que eu viajo desde os mochilões e tal. Sempre fiquei muito em hostel. E eu conheci hostels de vários tipos diferentes, né? Então, quanto mais eu fico, quanto mais eu estudo sobre a logística de hostel. Mas eu quero muito ter o meu hostel pra receber pessoas. E que seja um lugar onde eu consigo incluir isso que eu tava falando, né? A comunidade local, com negócios locais ali dentro. E ter cursos de desenvolvimento pessoal. Que a gente vai ministrar nesses espaços. Talvez não ministrar, né? Com convidados e tal. Receber pessoas, receber mulheres pra palestrar. Enfim, a gente tem vários sonhos. A gente quer muito organizar, assim. Tipo, ai, o final de semana onde a gente vai desenvolver, sei lá, mulheres empreendedoras. É isso. Estamos expondo pro mundo no sonho. É uma coisa meio arriscada de se fazer. Porque dizem que não se deve. Mas a gente quer já botar pro mundo aí. Porque acho que quanto mais a gente fala... Exato, a energia positiva é nosso favor. A gente tem muitas pessoas que nos seguem. E que tão sempre, tipo, salgando junto com a gente, né? E eu, assim, eu tava falando com uma amiga minha esses dias. Que ela falou assim, ai, eu não quero falar pra não estragar. E eu falei assim, o que estraga é o teu pensamento negativo de que eu vou falar e vai estragar. Porque tu tá atraindo isso, sabe? Eu acredito muito nisso. Porque alegria compartilhada é alegria redobrada. Então, enfim, é isso. A gente não tá entregando todos os nossos planos aí. Porque tem coisas que a gente quer fazer um suspensezinho. Tem coisas que a gente ainda não definiu mesmo. Exatamente. Esse daqui é um que é mais ou menos isso. Dezembro de 2025, né? Esse é... Esses são os últimos. E pra chegar até lá, a gente vai percorrer esses outros. Exato. Outra meta, né? Eu estar formada, já falei disso. Deu estar formada na faculdade. E eu quero muito ter conhecido já todos os países da América Latina. Já ter pisado e ficado um tempinho em cada um dos países da América Latina. Esse é o meu objetivo aí dos próximos três anos por aí. Pra conhecer os países da América Latina e depois já ter ficado em muito hostel pela América Latina. É, isso é uma outra coisa. A gente fala muito de hostel aqui. A Lizzy já contou histórias. A gente trouxe nosso pai contando de quando ele ficou em hostel. Sem nem saber falar inglês, né? E eu nunca fiquei em hostel. Então a minha meta aí é já ter ficado em hostel. Então é isso. A gente veio aqui falar sobre o fato de não termos aprendido nada com 2020. E estarmos fazendo planos de novo. Mas agora os planos são mais longos. E acredito que... Independente do que acontecer... Quer dizer, não dá pra dizer isso, né? Pode acontecer algo muito horrível. Mas a gente quer lutar pra ter isso. E acho que é importante a gente ter planos pra ter um norte. E por mais que 2020 tenha remestido com os nossos planos. A gente tinha eles bem traçados pra esse ano. Eu na empresa de... Na agência de intercâmbio. E a Lizzy com o projeto Abraço Projeto. E aí não deu certo. Mas a gente falou. Não, então peraí. Reestrutura tudo isso aqui. E aí faz os planos de novo. E aí se dali um mês aparece um tsunami, sei lá o que. E a gente reestrutura de novo. Mas acho muito importante. Eu acho muito importante. Porque é aquilo que tu falou. Senão a gente fica perdido boiando por aí, né? Andando em círculos e só fazendo coisas que esperam da gente. E não o que a gente quer fazer de fora. Exatamente. Deixem nos comentários também onde vocês querem. O que vocês se imaginam já tendo realizado daqui a 5 anos. Que a gente tá doida pra ver. E a gente vai vir lembrar vocês também. E lembrando que... A gente não comentou sobre isso. Mas a gente já fez duas semanas seguidas de mandar um almoço sorteando pelos comentários aqui do vídeo. Do vídeo do canal. É um incentivozinho pra que vocês interajam mais com a gente. Engajem mais com a gente. A gente tá recebendo mais comentários, né? Desde que a gente começou a fazer isso. A gente divulgou mais no Instagram. Mas agora estamos fazendo um vídeo aqui que vai ser semana que vem. Então comentem nesse vídeo pra vocês receberem... É... Concorrerem ao sorteio pra ganhar o almoço na segunda semana de janeiro, no caso, né? Que daí é sempre referente ao vídeo da semana anterior. Eu expliquei tudo cagado, mas é isso. Espero que eu entendi. Espero que eu tenha dado pra entender. Comenta no vídeo de hoje. O que tá vendo agora. Pra receber semana que vem, na quarta-feira. Uma comidinha pra almoçar assistindo a gente. Porque os nossos vídeos sempre saem ao meio-dia. Então vocês podem almoçar. E quem tiver comentado no vídeo dessa semana. Que foi o vídeo da Lise sobre planejamento em viagens. Vai estar almoçando agora com esse vídeo aqui. Exatamente. Então é isso. Estamos lançando esse incentivozinho aí. E estamos com muitos planos. Espero que a gente bata os mil inscritos logo. Com esse vídeo espero que bata, né? Porque esse é o último vídeo de 2020. E assim que bater os mil inscritos também vai ter uma seriezinha. Com vários vídeos de dois minutinhos. Ensinando a vocês pra parar de perder dinheiro com milhas. E aprender a viajar com milhas e tudo mais. Me pedem muito isso. Porque houve uma época em que eu ensinava muito isso no Instagram. Só que era um conteúdo muito solto. Cada dia eu dava uma dica nos stories e tal. E agora estruturadinho. Eu não sei mexer com milhas até hoje. De casa não faz mais. Então estruturadinho, bonitinho. Pra vocês aprenderem. É isso. Esse foi um vídeo mais curtinho. Pra nos despedir de 2020. Pra que vocês sonhem um pouquinho mais pros próximos anos. E nos acompanhem nessa jornada aí. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Beijos. Tchau, tchau. Vamos tapar? Tchau.